Duas palavras, né? Mais popular. Pode chorar aí o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, todas as torceiras do Brasil. Quem é o único clube dos grandes da capital que consegue praticar um preço acessível? Essa coisa aí de que a torcida era da burguesia, já foi. Não tem como você sobreviver no futebol de hoje. Se você não tiver, de alguma forma, atingido essa parte popular de determinada sociedade. É foda ver o que a gente está conseguindo fazer dentro do estádio com a capacidade que a gente tem. Acho que é muito importante você ver esse reconhecimento do São Paulo e ver que você é aceito no clube. O Pelê já vem entender como e porquê o São Paulo reivindica o título de clube mais popular da cidade. São Paulo, assim como a maioria das metrópoles, é intimidadora. Com mais de 12 milhões de pessoas e zonas que refletem a identidade dos seus moradores, a cidade em tudo mostra suas contradições. O futebol faz parte dessa teia complexa e tem em um dos três gigantes locais, o São Paulo Futebol Clube, um grande exemplo. O clube foi tradicionalmente ligado às classes mais altas, mas os torcedores estão tentando mostrar que a história não é bem assim. No início, o São Paulo nasceu da fusão de dois clubes da capital paulista. Assim como em outras partes do Brasil, quem tinha acesso a esses clubes esportivos e sociais eram as elites. Mas com a popularização do futebol, mais pessoas começaram a fazer parte desse circo, que cresceu e precisou ficar cada vez mais diverso. O São Paulo jogava no campo da Rua da Moca, então também tem esse teatro popular. O São Paulo mandava, na época, a Moca era um bairro operário, uma torcida popular, que inclusive vai se organizar e formar a TUSP, que é a primeira torcida organizada do Brasil. A ideia de que o São Paulo é um clube das elites também passa por um dos maiores símbolos de identidade tricolor, o Morumbi. É o maior patrimônio esportivo já construído pela iniciativa particular. O monumental estádio Cícero Pompeu de Toledo já é uma realidade. O bairro que abriga o estádio é um dos primeiros a serem citados na lista dos mais caros da cidade, sendo o lugar de mansões e condomínios de luxo. E isso ajudou a construir a ideia do São Paulo como um clube de quem tinha dinheiro. Só que o Morumbi, no começo dos anos 50, era um bairro praticamente rural, distante do centro. Eu falo desse aparente desenvolvimento do bairro, porque você começa a ter loteamento de casas de luxo para gente de alto poder aquisitivo, mas é um bairro que ainda é bastante desigual também. Inclusive, Paraisópolis, que é a segunda maior favela da cidade, que tem ligação com a obra do estádio, porque os primeiros moradores de Paraisópolis eram trabalhadores da obra. A partir da inauguração total, nos anos 70 e 80, que o bairro começou a ter esse estigma. Em 2010, logo depois de um dos períodos mais vitoriosos da história do clube, uma pesquisa do Ibope, publicada pelo jornal Lance, apontava que o São Paulo era o clube preferido entre os mais ricos do Brasil, com a sua torcida representando 12% entre os brasileiros que recebiam pelo menos 10 salários mínimos. Essa informação, somada à postura da diretoria, que valorizava a capacidade financeira do clube e a localização do estádio, fortaleceu essa imagem quase que antipática frente a outras torcidas do Brasil, com falas como essa sendo vistas entre os próprios torcedores. Mas aquela origem popular do São Paulo voltou a ser resgatada e compartilhada com mais força pelos torcedores recentemente, principalmente depois que essa faixa do Independente, a maior organizada do clube, chamou atenção nas redes sociais. Duas palavras, né? Mais popular. E já criou toda... Então acho que a faixa, ela cumpriu com o objetivo dela. No tal clube do povo, hoje em dia, você tem pouca representação popular nas arquibancadas. Qual torcedor jovem da capital consegue frequentar o estádio? O time do povo hoje em São Paulo, se você analisar, é o São Paulo. O São Paulo faz grandes promoções. O que é o time do povo? O que é o povo? É miscigenação. O preto, o branco, o pobre. Hoje você não vê isso mais da torcida do Corinthians. A mensagem do São Paulo ser o clube mais popular da cidade parece ter mexido com uma ideia já bem fixada no imaginário das torcidas por aqui e aberta uma discussão sobre o que realmente é ser um clube popular no Brasil. O Irlã participa ativamente desse debate que bombou principalmente nas redes sociais e levanta outros pontos sobre o que está acontecendo. Ele é jornalista e estuda a fundo como os clubes de futebol se formam. Quando você construía a ideia de clube do povo, a ideia de clube muito popular, você obviamente atraía esse público maior, esse volume maior de torcedores que iam comprar ingressos e gerar renda para o clube. O São Paulo vem baixando o preço de ingressos nos últimos anos, não é por uma decisão política ou por pressão dos torcedores para que isso aconteça. Mas é basicamente que o São Paulo passou uma fase muito ruim para o padrão de São Paulo. Por isso o ingresso cai na hora, porque senão não vai ter ninguém no estádio. Não tem como você sobreviver no futebol de hoje se você não tiver, de alguma forma, atingido essa parte popular de determinada sociedade. Para sacar mais disso, a gente colou no Morumbi em um dia de jogo do São Paulo para trocar uma ideia com quem está envolvido diretamente nesse novo momento do clube. E já no caminho, dá para perceber outro fator que foi fundamental para esse novo cenário. Eu sou aqui de Osasco, o que tem mais, é mais o envolvimento da torcida, eu acho que aumentou muito. Isso por conta do metrô aqui próximo agora, porque a gente chegou a pegar públicos menores aqui, 5 mil pessoas eu já cheguei a pegar no Morumbi, 10 mil pessoas. Mas com a presença do metrô, tem se intensificado muito o público aqui no Morumbi. Então hoje em dia, a gente tem se tornado aqui um dos maiores públicos do Brasil, muito por conta do transporte público aqui facilitado, porque era uma região de difícil acesso. Em 2018, a estação São Paulo-Morumbi foi finalmente inaugurada, deixando o bairro, que sempre foi considerado de difícil acesso para quem usa transporte público, mais próximo de outras zonas da cidade. E quando a gente fala de uma cidade com a dimensão de São Paulo, transporte acessível é o mínimo necessário para que um evento seja de fato popular. Chegando no estádio, um dos caras que toparam falar com a gente foi o idealizador do movimento Morumbi Raiz. Você conhece ele. Deixa eu te falar, respeito ao torcedor, queimando essa porra ao torcedor. O Baby é líder da torcida independente do São Paulo e um dos mais influentes da cena das organizadas no Brasil. Eu falei, mas por que não a gente não começar a fazer as faixas dos cânticos da arquibancada, trechos do vinho e a história do clube? E foi tomando uma proporção da tal maneira, sabe quem fez essa faixa? Foi o próprio torcedor. Vamos, São Paulo! Vamos, caralho! Mais de 200 mil reais arrecadados numa pandemia para a gente poder eternizar o Morumbi e transformar nele no Morumbi Raiz. E agora veio a faixa do mais popular. Só que do lado dela veio a faixa do tricolor autista, veio a faixa do mundo tricolor, sudro tricolor, deficiente tricolor, dos cadeirantes. Por quê? Qual a imagem que a gente quis falar? O São Paulo, o futebol clube é de todos, é o verdadeiro clube do povo. São Paulo! A faixa mais importante hoje, de todas, é essa daqui, ó. A torcida que conduz. Isso aqui eu acho que é fruto de um trabalho. E foi feito por parte da diretoria do clube, diretoria da torcida organizada, de trazer todos para perto. Tanto o rico, que mora aqui na burguesia, aqui no Morumbi, como o pobre, como eu, que moro em Ferraz de Vasconcelos. E tudo isso com ingresso que chegou a 20 reais, 30 reais. Essa coisa aí de que a torcida era da burguesia, já foi. Com ingressos mais baratos, uma parte dos torcedores que antes não conseguia ir ao estádio, agora consegue. Quem vai ao Morumbi em dia de jogo do São Paulo, vê que o bairro das mansões se transforma nisso aqui. Quem tem pensamento de elitista é porque só olha o São Paulo como uma região. E realmente a região aqui da Vila Sônia, do Jardim Eleonor, é um bairro elitista, mas aqui no Morumbi é diferente. Acho que é muito importante você ver esse reconhecimento do São Paulo e ver que você é aceito no clube. Isso deixa bastante feliz, até chegar aqui no Morumbi, ver, não sei se dá pra focar ali, aquele desenho. É muito gratificante ver que grandes personalidades negras representam o São Paulo, que é o time que eu tanto amo. É foda ver o que a gente tá conseguindo fazer dentro do estádio com a capacidade que a gente tem. E a gente bateu um milhão. Só esse ano, tipo, não acabou ainda, tá ligado? O Morumbi com a estrutura que ele tem, com o tempo que ele tem, é sensacional. Eu já vi jogo de todos os setores. Eu consigo ouvir a torcida da Independiente cantando em todos os lugares do estádio. Mas as discussões sobre esse assunto ainda rolam. Para algumas pessoas, uma boa fase do time pode significar também a volta de um discurso contrário a essa onda que dominou o clube nos últimos anos. Talvez a atual gestão tenha topado abraçar esse slogan da torcida. E talvez na próxima gestão, se o Cazares cai, vai chegar uma nova gestão e vai abraçar, vai dizer que esse slogan não serve mais e vai começar a construir uma nova imagem. De novo, deve sobrar. A chegada à final da Copa do Brasil nessa temporada é um exemplo disso. Os preços dos ingressos para a partida de volta contra o Flamengo no Morumbi tiveram um grande aumento, que gerou revolta dos torcedores, que durante toda a campanha conseguiram ao estádio apoiar o time. Uma perspectiva também de manter esse movimento crescendo é com o clube voltando a ganhar títulos. Isso também até torcedores, mas é interessante notar que em uma das páginas mais difíceis da história de São Paulo, a torcida esteve do lado e tem contribuído para que o clube permaneça onde está. Um clube, uma torcida e um estádio histórico estão indo na contramão do que rola no futebol atual. O que o torcedor São Paulino faz com esse clube nenhuma outra torcida fez da história. Mostrando que as disputas fora de campo vão continuar acontecendo. O que quer ser o mais popular, seja diferente do Corinthians do Palmeiras. Permita a associação dos torcedores comuns para que eles também possam discutir isso por dentro. Não só na arquibancada, não só nas redes sociais, não só na rua. O que a gente quer participar, porque desse modelo que vocês estão colocando aí também não serve. A gente fala que o Brasil é o país do futebol. Então, nada mais justo que toda a população conseguir ter acesso. E que a paixão e a organização dos torcedores são elementos que sempre podem ajudar a mudar tudo. E aí Tchau, tchau.